A Câmara debate a regulamentação do lobby, mas esse nome é tão mal visto que tem sido traduzido por representação de interesses nas relações governamentais. O lobby acontece aqui no Salão Verde da Câmara e em muitos outros órgãos do governo, mas sem transparência nem fiscalização. O Especial Nacional pergunta, é melhor regulamentar e deixar tudo às claras? Eu espero você na terça, às 9 da noite, ao vivo, na TV Câmara, no Facebook, no YouTube. Até lá!